Eu tenho feito muitas diligências em escolas públicas, sobretudo na rede estadual de ensino. Em cada diligência que eu faço, em cada visita que eu faço para fiscalizar, não as escolas, mas a falta de investimento governamental na rede estadual, eu fico mais chocado e mais perplexo. O nosso mandato esteve presente ontem em mais uma escola de lata da rede estadual. Eu sempre tenho denunciado aqui que o Estado de São Paulo tem mais de 100 escolas de lata. O Estado mais rico da federação mantém esse modelo de escola que representa uma agressão, uma afronta à dignidade dos alunos, dos professores, dos servidores e de toda a comunidade escolar. E o nosso mandato esteve presente ontem, senhor presidente, na escola estadual Mariazinha Congilho. Na verdade, a escola tinha um outro nome, esse é um nome novo, era a escola estadual Carioba II, que fica na região, no distrito do Grajaú, lá no Jardim Prainha. E nós ficamos chocados, porque além da escola ser de lata, sem isolamento térmico, sem isolamento acústico, com superlotação de salas, olha como nós encontramos a escola do PSDB, senhor presidente. Olha só a situação dos banheiros, da estrutura física dessa escola de lata. Essa é a escola que o Alckmin pretende implantar no Brasil, ou que o Dória também faz propaganda da educação. Então, essa é a escola do PSDB, a escola do governo estadual. Total abandono, uma escola sem reforma, uma escola de lata, sem estrutura, sem os equipamentos básicos e sem reforma, senhor presidente, porque a escola já pediu a reforma, há muitos anos que a escola vem solicitando a reforma. Eu já fiz aqui pedidos, senhor presidente, já apresentei até um projeto de lei que está tramitando, mas que é boicotado pela base do governo, para que essas escolas sejam transformadas em escolas de alvenaria, porque é uma excrescência total que o Estado mais rico da federação, que tem o maior orçamento, mantenha mais de 100 escolas, nessa escola estadual condomínio Carioba, Recanto Marisa, nome anterior. Olha o estado da escola, senhor presidente. Uma escola dessa, ela foi criada há 20 anos, há mais de 20 anos, para ser uma escola provisória, para atender uma demanda, e depois, em tese, deveria ser reconstruída de alvenaria. Mas até hoje ela permanece nas mesmas condições, sem reforma, sem estrutura. Esse é o retrato, senhor presidente, da escola estadual. Mostra a falência de todas as políticas públicas do PSDB, que desgovernam o Estado há 25 anos. Há 25 anos que o governo estadual está destruindo, degradando a escola pública, a educação. Tanto do ponto de vista físico, do ponto de vista da estrutura, até porque as nossas escolas não têm salas de leitura, salas de informática, não têm oficinas, não têm os equipamentos básicos, básicos, senhor presidente. Mas, além disso, como se não fosse já grave, isso que eu estou colocando aqui, essas imagens que falam por si, tem também a questão dos ataques e da degradação que o governo pratica contra o magistério, contra o magistério público, contra os servidores da educação. Então,